Eu perco o chão, eu não acho as palavras Eu ando tão triste, eu ando pela sala Eu perco a hora, eu chego no fim Eu deixo a porta, eu não moro mais em mim Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio Estou em milhares de cacos, eu estou ao meio Onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio Estou em milhares de cacos, eu estou ao meio Onde será que você está? Eu perco o chão, eu não acho as palavras Eu ando tão triste, eu ando pela sala Eu perco a hora, eu chego no fim Eu deixo a porta, eu não moro mais em mim Eu perco a hora, eu perco o freio Estou em milhares de cacos, eu estou ao meio Onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio Estou em milhares de cacos, eu estou ao meio Onde será que você está agora? Contra tudo e contra todos Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio Estou em milhares de carros, eu estou ao meio Onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio Estou em milhares de carros, eu estou ao meio Onde será que você está agora?